E aí pessoal, nós estamos aqui em São Gonçalo, hoje vou mostrar um trem bem diferente para vocês, uma casa de carne, ó, vende coelho, vende codorna, pombo, friá, nós vamos mostrar uns patos que minha irmã vai fazer hoje, um arroz de pato, nós vamos mostrar desde a hora batendo, limpando, até a hora do preparo. Irmã dele, irmã dele, ela quer fazer arroz de pato, você tem que se virar com pato, hein? Dá um gordão aí, vai, amor, essas pedras não na carne, hein? Dá um segredo aí que você tem que ir para tudo. Aí ele aqui, o negócio, ó. Tá aí, ó, nossos dois patins, três quilo e meio, na verdade um pato e uma pata, né? E aí pessoal, falei que nós íamos fazer um prato hoje diferente, tá aí minha irmã Karina, tá aqui o amigo do Felipe, da Karina, chefe Arthur Henrique, casa do Caipira, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, ele tem um espaço diferente aqui no Niterói, atende o pessoal em casa, e eles vão fazer um prato aqui hoje, o que é o prato que vocês vão fazer? Arroz de pato. Arroz de pato? É um arroz de pato, a moda portuguesa, é um prato tradicional em Portugal, e aí os ingredientes são? O arroz, pato, manjericão, anis estrelado, alecrim, alho poró, linguiça, bacon, esse bacon para colocar no caldo junto com ele, esse bacon para pôr no arroz no final. Com o toque especial, a gente tem uma redução de teriyaki feito com cachaça, ele não é feito com saqueiro, é feito com cachaça. Beleza, então vamos lá, vamos preparar para ver como é que fica. Tá filmando ou tirando foto? Filmando. Pô, então não posso cantar, ué. Boa noite, então, o que que entra primeiro? A gente vai preparar um fundo, um caldo, certo? Para dar sabor ao pato e gerar desse caldo, cozinhar um arroz com o sabor do pato. Como é que a gente faz isso? Panela, e vamos acrescentando os ingredientes. Eu vou estar entrando aqui primeiro com o bacon. Coloca assim, sem óleo, sem manteiga, sem nada. Sim, só o óleo do bacon mesmo. Exatamente, a própria gordura do bacon. Aí espera agora o esquentar, fritar um pouquinho. Então, uma vez que você já adquiriu uma certa quantidade de gordura e deu uma fritada no bacon, você entra com a próxima proteína que é o pato. Vou botar com calma com a mão. Para pegar o pato, já deu uma selada, né? Para mim, isso ainda deu uma fritada, mas tá bom. E agora, para entrar para finalizar, dar um aromatizado no caldo, a gente entra com o alho poró. A gente pode abaixar o fogo, o fogo estava sempre em fogo alto, até chegar nesse ponto. Agora, a gente dá uma reduzida nele. Eu já fiz o... O que que é isso? Anis estelado. Bom, prazer. Então vai. Agora, a gente inicia um processo de cocção mais lento, na pressão, para transformar esse caldo transparente, um belíssimo caldo encorpado de pato. Olha como é que o caldo fica mais encorpado. Consegue notar a diferença? Antes era só uma água. Agora ganhou sabor. E aí, pessoal, depois de cozinhar muito tempo, não tem condição de falar quanto tempo, que depende da panela de pressão, da quantidade, mas você vai tirando, não é que você achar que está desmanchando. Nós vamos mostrar ali como é que está desmanchando o garfo, aí vocês tiram, porque tem que desfiar todo o pato para poder fazer o arroz. Mas eu sei o que é, mas eu sei que não é rupo. Não é rupo? É manjericão. É manjericão, mano. Como se identifica? Você comeu um copo? Ele é assim, não. Compreendo. Eu compro as coisas também. Eu falo, velho, como é que você consegue gastar tantos dinheiro assim fácil? Ele interessa sábado. Ou outro. Então, pato, cozido, desfiado. Agora vamos começar a preparar o arroz. O que é o ingrediente agora? Então, vamos lá. A gente começa fazendo o quê? Fritando o que é mais gordura. Certo? Então, entra com bacon. Fininha. Temperadinha, boa. A gente vai tentando com a cebola roxa. O corte da escolha foi o granulase, mas você pode centrar com ele e o Juliane também. É mais para dar um perfume, né? Um dia eu explico para vocês aí, gente. Para quem é leigo igual eu, o que é o tal do Juliane, o Brunyende. Aí eu vou explicar um dia. Isso vai... Nós vamos aprender. O que é o negócio inteiro, pô? Será que o nosso alívio podia? É, dia 4. Aquele caldo que cozinhou o pato, agora vou usar nele para poder cozinhar o arroz. Você está tirando só por cima, para pegar só a parte mais líquida. Só o caldo mesmo, pode até coar se quiser. Se quiser colocar uma espumadeira, sei lá como chama, uma colher dessa para poder pegar só o caldo mesmo. O ideal é você só utilizar o caldo, não utilizar o que está aqui dentro, porque o que acontece? Lembra quem estava fritando? Você não quer que isso apareça no prato. Se for para ir na sexta e voltar na segunda, só o caldinho. É muito frilato de cataguase. É? Esse trem ficou bom mesmo, eu falei, podia pôr lagartixa, pedra, qualquer coisa no meio de um arroz desse que ia ficar bom. Imagina, vai pôr pato ainda, não tem como não comer. O arroz já está cozido, gente. Isso aí também, igual eu falei, na questão do pato, não tem muito como dar quanto tempo. Isso depende da quantidade, do fogo, da panela, mas cada um tem que saber. O arroz está cozido, depois do arroz está cozido, com todos os ingredientes, você vai colocar o pato para misturar. Porque o pato já foi cozido antes, e se você colocar no começo vai desmanchar. Qual que é esse aí? Manjericão. Só ele come essa panela aí. Com dois pratos misturados. Então, vamos finalizar o nosso prato. Pra não cair em mim. Não, deixa depois, pra ver se tem. Pequenas porções aqui. Aqui é chique, é pouquinho prato. É. Fomeu, não põe um pouquinho não, por favor. Ele faz aqueles pratos para servir lá no Masterchef. É no Masterchef. Pensou, daqui uns dias está o nosso amigo Caipira lá no Masterchef e a gente aqui falando. Eu apoiava ele, eu ia lá. A gente tem mais viadista demais, né? Não. Rapaz, esse matinho não deu para ver, não. Tem que ir bem pertinho. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Felipe Montanha. Agora eu quero saber o que o povo vai achar, né? Agora vamos negociar para ver como é que está. Vamos ver o que o povo vai achar. Ficou bom. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Chegar aqui no final desse vídeo, vocês estão vendo. Nós fizemos hoje um arroz de pato. Está aqui minha irmã Karina. Está aqui nosso chefe, o Caipira. Qualquer dia aí. Esse é o que vai estar mais famoso. Nós vamos ter o privilégio de falar. É a Maria Braga. Vai estar a Maria Braga. Vai estar a Top Chef. Nós vamos ter o privilégio de falar. Foi lá na casa dele. Quando ele atendia todo mundo em casa. Brincadeira. Mas está aí, ó. O prato está uma delícia. Ficou muito bom. A gente tem postado até hoje só as receitas de javali. Mas eu acho que é um prato, é um prato diferente. Nós estamos com uma turma boa. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Para a gente estar cada vez mais postando outros vídeos. Beleza? Valeu. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Eu também estou aqui. Na casa do Caipira. Toda sexta e sábado. Somente sob reserva. Vocês podem ligar. Seja lá de onde for. Mas tem que vir. É longe de vir. Do contrário, a casa do Caipira também vai à sua casa. Mas aí são as crianças. Mostra o telefone de contato aí, Neto. Está de seu lado aí, ó. Aí, ó. Telefone de contato, ó. Temos aulas também de gastronomia para adultos, para crianças. Idosos. Pedrosos. Apenas cadeirantes. Apenas cadeirantes. Qual é, Newton? Vou passar o seu contato também, Newton? Passa aí, Newton, filho, pessoal. E isso agora que nós estamos fazendo é o quê? Uma sobremesa? Então. Depois desse arroz de pato. Nós teremos uma pizza de... Nutella. E de ovimaltini. Bona! Ele come esse ratinho? Ah, Caiana que já aprendeu a fazer a maior... É eu, Felipe. Eu não sabia qual era. Hummm... Cara... Tá doido se a gente pega e se a gente comer não, gente. Ele fica olhando. Cheirando, cheirando. Vê se você vai botar...